O Grande Sertão Veredas. O título, para mim, já é impressionante. O árido, o seco, né? E Veredas, na verdade, são pequenos riozinhos, né? Mas tem um duplo sentido, Veredas. Porque Veredas também é o lugar onde habita, por exemplo, a sucuri. E nas Veredas, você pode afundar. É um título que já te dá a ideia dessa duplicidade. E quais são essas duplicidades do romance Grande Sertão Veredas, né? Começa que é um monólogo, mas, na verdade, é um diálogo. Então, é um homem do sertão contando para alguém que tem óculos e que anota, que pode muito bem ser até um alter ego do próprio Guimarães Rosa. Mas também pode ser um analista, que está anotando uma espécie de longa sessão de análise, onde esse jagunço vai tentar entender algumas cenas impressionantes da sua vida, como é que ele entrou no mundo da jagunçagem. A vida desse jagunço é contada desde o seu começo, né? Desde que ele era criança. Ele tem um encontro fundamental nessa pré-adolescência com um amigo. Ele faz esse amigo num encontro matriz de toda a obra, quando ele está na barranca do Rio de Janeiro e vai fazer uma travessia de canoa com alguém que o convida para entrar nessa canoa com ele. E atravessar o de Janeiro e entrar no Rio São Francisco, no grande e turbulento Rio São Francisco. Essa cena inicial dessa canoinha, onde esses dois meninos estão ali, nas águas de um rio de águas claras, de águas mansas, né? Um rio, vamos dizer, da juventude, da infância, entrando no mundo da guerra, que vai ser o que vai acontecer com ele mais adiante no livro. Então, ali já prenuncia todo esse grande romance de guerra e amor, que é o Grande Sertão Veredas. Digamos que o Grande Sertão é o Deus e o Diabo na Terra do Sol, escrito por Guimarães Rosa, em que ele vai mostrar todas as questões ligadas ao acaso da vida, ao destino, se a gente planeja a existência ou não, se a gente tem poder sobre a nossa história, o que é que nos faz desviar dos nossos caminhos. Então, o Grande Sertão é um livro extraordinário, porque ele tem um plano psicológico forte, da subjetividade dessas personagens. O que é esse ser humano no sertão, vivendo a guerra e, ao mesmo tempo, fazendo reflexões filosóficas, poéticas, líricas? Puxa, mas é um jagunço poeta? É um jagunço que confronta a sua vida, o seu destino, os seus enigmas, né? A própria linguagem é um sertão, é o sertão das palavras, é o sertão da vida, é o sertão dos sentimentos, dos afetos. Então, esse sertão, ele é um sertão físico, metafísico e linguístico também. É um sertão do vocabulário, das palavras, dos significantes, né? Das onomatopeias, a gente escuta o barulho da guerra, a gente escuta o barulho das paixões, algo escondido por trás. Mas, quando se chega no final e há uma grande revelação, e o Reobaldo vê o que se dá ali na frente dos olhos dele, a gente vai entender por que é mesmo o que ele disse, na metade do livro, que ele já tinha contado tudo. A gente precisa ver com olhos abertos, né? Para perceber o que está na nossa frente. Então, é um livro incrível, né? Porque é um livro que trabalha o mito do Fausto, né? Antigo na literatura, né? Da venda da alma ao diabo. Há um outro mito e esse eu não posso contar, porque senão se revela o fim. E há justamente essa ideia de que talvez exista uma história já escrita e que nós atuamos nessa história do moráculo que nos dá a nossa vida, né? Mas eu acho que o mais extraordinário é o modo como ele está narrado. Na literatura, o como é tudo, né? Talvez a proposta do livro seja das mais radicais, que é entender como é que se narra uma vida que se faz exatamente no momento em que ela está sendo narrada. Ela começa a existir para esse sujeito quando ele começa a encaixar as palavras, encontrar nomes para o que ele viveu. É esse resgate da palavra que faz o sujeito se constituir, faz o sujeito existir. Sem linguagem, nós somos nada. Nós somos seres de linguagem. Nós não existimos fora da linguagem. E o mistério final tem que ser guardado. Quem sabe não pode contar para ninguém, porque realmente a surpresa do encontro final é arrebatadora. Arrebatadora. Talvez dos finais mais tocantes da literatura brasileira, eu diria. Se você se interessou por esses temas, se você gosta de ler, curte literatura, quer conhecer mais, inscreva-se no canal da Casa do Saber. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho